Música Fala rapaziada do canal Policolstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí depois o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10 como de costume Os jogadores são Tetsuya vs Aze, FT fortíssima, de altíssimo nível Temos hoje Japão vs Taiwan, né? Essa tem sido uma rivalidade muito grande Depois que lançou a Coffey M pro Playstation 4, né? Abriram-se as portas aí pros jogadores do Japão Estarem enfrentando os jogadores de Taiwan, agora o acesso tá muito mais fácil Como eu já mencionei aqui em outros vídeos, pra você ver, por exemplo, Tetsuya e Aze jogando Antigamente, era muito difícil, isso era raro, né? Só se eles fizessem lá uma jogatina entre eles ali offline A gente sabe que os jogadores do Japão não tinham o costume de jogar online, né? Pelo menos a maioria deles Então, essas FT's que a gente vê hoje, só tá acontecendo devido a Coffey no Playstation 4, né? Então a gente tem que ser muito grato aí a SNK Que disponibilizou, né? Fez o jogo aí, lançou também pro Playstation 4 Isso foi maravilhoso, principalmente aí pra gente que gosta e ama o Coffey, né? Então, sem mais delongas, bora pra FT Olha só, a gente vê que o Aze começou jogando com o Clark, Takuma, X e Xiangfei, né? Fazia já algum tempo que eu não via o Aze jogando com o Clark Inclusive, a gente sabe que ele tem um Clark muito forte, né? Eu diria que é um dos mais fortes aí, do momento, né? Dos jogadores asiáticos, eu acho que o do Aze é o mais forte, sem dúvidas, né? O Tetsuya jogando com o seu trio clássico mesmo K, Nameless e Kula, né? Normalmente ele só utiliza esses personagens Os jogadores do Japão, Tetsuya, M, Dash e Akira Eles usam o mesmo trio, né? É tanto que a gente até confunde às vezes, né? Dá até pra confundir Porque é os mesmos personagens, as mesmas cores E o estilo de jogo dos caras é praticamente o mesmo, né? Então, se a gente colocar um AFT aqui do Tetsuya E escrever lá em cima que é o Akira Ou que é o M, Dash É bem capaz da maioria não desconfiar, né? Achar que é mesmo outro jogador Pra vocês terem uma noção do quão parecido é O estilo de jogo dos caras, né? E olha só, agora os dois jogadores No seu segundo personagem, K versus Takuma Vamos ver quem vai levar melhor O K já está com menos de 50% do life Olha aí, aplicou o Horyuki, lindíssimo E ele vem pra cima Tentou ameaçar Não conseguiu punir depois E agora os dois vão pro meio de tela Olha só o overhead lindíssimo do K E ele continua colocando a pressão pra cima do Takuma Jogando muito bem E agora o Ace tenta reagir, né? No finalzinho já perdeu muito life Takuma com menos de 50% Aplicou o golpe ali no momento errado E agora o Takuma ficou na alma Olha só essa virada lindíssima agora do Ace Jogou muito, né? Takuma estava na alma ali Ele conseguiu esquivar Aplicou o combo e finalizou Lindamente Ficha favorável pra ele agora Vamos ver quem vai levar essa, né? Quem vai sair na frente Será o Ace ou O nosso amigo Tetsuya vai imitar, né? E virar o jogo Realizando sua primeira ficha Essa é uma luta complicada pro Nameless, né? É difícil pra ele enfrentar o Takuma Olha aí, meus amigos Que visão incrível do Tetsuya Apesar dessa ser uma luta difícil pro Nameless, né? Tem o fato desse especial dele, né? Se o Takuma fizer a magia no tempo errado E ele aplicar o especial do Nameless Ele corta na hora, né? A magia do Takuma Então É complicado, né? É difícil pro Nameless Mas o cara que tá jogando com o Takuma Também precisa tomar muito cuidado Pra não fazer a magia no tempo errado E olha só os dois no seu último personagem Nameless vs. Shang-Fei Tetsuya se recuperando muito bem Colocou no canto Olha só o Ace Aplicou o Parry Esse Nameless aí com 4 barras Perigosíssimo Ele tá só esperando a brecha pra entrar com o combo E agora os dois mantêm a distância um do outro, né? Tomando muito cuidado A Shang-Fei também Perigosíssima Duas barras é o suficiente aí pro Ace concluir Olha só Eles vão manter a distância, né? Um do outro O Ace é um jogador que ele Procura fazer o jogo do adversário também, né? E olha só A situação vai ficando difícil Quase que o Tetsuya conseguiu encaixar o combo Olha aí O Ace aplicou o combo lindíssimo da Shang-Fei Tirou muito life Tentou pular nas costas E ele consegue encher mais uma barra Os dois jogadores com muito pouco life A gente tem o tempo que tá acabando Estamos indo pra 10 segundos de partida Hum... Faro for Horiyuki Aí não dá O Tetsuya vacilou agora no finalzinho, né? Faro for Horiyuki ali no final Dava pra ter ganho, hein? Se ele não tivesse farofado aquele Horiyuki Pode ser Que ele Tivesse virado, né? O O jogo Mas não conseguiu Faro for Horiyuki no momento Muito errado, né? O Horiyuki do Nameless Tem uma prioridade muito grande, né? Um excelente golpe E por esse motivo Os jogadores Fazem muito, né? Mas Às vezes acaba dando ruim E foi o caso agora Pro nosso amigo Tetsuya E ele acabou perdendo aí O Ace realizando sua primeira ficha 1x0 Se você tá vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece de comentar também depois O que você achou Da FT Essa é uma luta difícil Pro Clark Na minha opinião, né? Enfrentar a Kula não é nada fácil Clark é um personagem Que não tem magia Ele é obrigado a se aproximar da Kula Mesmo assim A gente vê que o Ace Vai dando muito trabalho, né? Pro Tetsuya Fez o golpe no momento errado Tetsuya levou pro canto Olha aí Conseguiu ainda fazer o combo Bela finalização É isso aí Tirou o Clark Aí não teve muita dificuldade Eu acho incrível, né? O número de jogadores Que o Ace joga, né? O cara joga com muitos personagens Takuma X Shang-Fei Sete Fox Robert X Clark É... Lin Meu, o cara joga Com infinidade de personagens E todos esses que eu mencionei aqui Ele é muito forte Tá? Então, esses que eu mencionei aí Todos Ele tem um nível muito alto Né? Ele também é um jogador Que tem uma habilidade assim Com quase todos os personagens, né? Quando ele joga de roleta A gente vê que ele tem Ele sabe jogar com praticamente todos Mas esses que eu mencionei aqui Deve ter sido uns Seis ou sete Ou oito Mais ou menos Né? Todos eles Ele tem uma habilidade muito grande, né? Muito forte Tem a Kazumi também Que eu não mencionei É muito personagem O cara joga com vários Não é pra menos que o Waze É um jogador que Ele escolhe um trio Pra cada adversário, né? Então Se você reparar Quando ele enfrenta o Nicolai Ele escolhe um trio Quando ele enfrenta o Tetsui Ele coloca outro M- outro, né? Ele classifica muito bem ali Os personagens Pra cada adversário E olha só o Tetsui Ele levando de strike Farofu ali o Horyuki Perdeu o strike, né? Quase Conseguiu Mas o Waze Breakou E agora Ka Versus Shang-Fei Ficha favorável pro Tetsuya O Waze começa o round Tentou colocar no canto Tetsuya gastou a barra Pra sair da pressão O Waze precisa vencer Essa luta Sem perder muito life, né? Olha aí Jogando muito bem Bela punição Agora com a Shang-Fei O Ka ficou com muito pouco life Tomou o overhead Tetsuya arriscou o Horyuki Eu achei que ele ia cancelar No especial Prefiro ele Economizar as barras, né? E agora ele vai se mantendo distante Forçando o Waze A vir pra cima Shang-Fei já com 50% do life Tava jogando muito bem Porém Farofu Horyuki E a Shang-Fei Conseguiu levar E agora Ambos aí no seu último personagem Nameless vs Shang-Fei Diferença de life aí Não tá tão grande, né? Vamos ver quem vai levar essa Se o Tetsuya vai conseguir Realizar sua primeira ficha Ou o Waze vai fazer A sua segunda Olha só E ele vem pra cima Colocou no canto Agarrou A pressão continua Olha só O combo lindíssimo Da Shang-Fei Combo estourado ali De duas barras E ele aplica mais um combo E agora ele vai fazer o especial E olha só Essa finalização Sensacional do Waze Que virada foi essa Jogou muito bem, né? Se recuperou muito bem Afinal de contas Tinha Dois personagens, né? O Tetsuya tava com dois personagens E ainda assim Ele conseguiu virar O jogo Pessoal Eu vou aproveitar Que a gente tá no começo do vídeo Vou mandar um salve aqui Pra galera que pediu Deixa eu ver aqui Primeiro eu quero mandar um salve Pro meu amigo Ailton Rafael Meu amigo Muito obrigado Pelo seu comentário Pelo seu apoio Que Deus abençoe Um abraço pra você E tamo junto Seja sempre bem-vindo aí Deixa eu ver quem mais aqui Pediu um salve Quero mandar também Um abraço aqui Pro meu amigo Jorge Mansur Mansur Meu amigo Muito obrigado Pelo seu apoio Um abraço pra você E tamo junto Obrigado por estar sempre Presente com a gente Assistindo os vídeos E comentando aí Também Quero mandar um salve Aqui pro meu amigo Rony Rony Silva Meu amigo Muito obrigado Pelo seu comentário Eu e o Palio A quem agradecemos Germina E o meu amigo Alguém aqui Quero mandar um salve Pro meu amigo Jussivaldo Lima Um salve pro Jussinegger Meu amigo Um salve pra você Pro Jussinegger Muito obrigado E é isso aí E é isso aí Por enquanto São só esses Galera Teve dois vídeos Que foi postado Esse salve aqui Que eu mandei Foi pra galera Do primeiro vídeo Aí na próxima FT No próximo vídeo Eu mando um abraço Pro resto da galera Beleza Pra não ficar algo Muito prolongado Aqui nesse vídeo E é isso aí Vamos voltar aqui Pra FT A gente vê que os dois Já estão no seu último Mais uma luta aí Muito difícil Muito disputada Será que o Ace Vai conseguir realizar O seu terceiro ponto Ou Tetsuya Finalmente vai conseguir Realizar Sua primeira ficha Olha só Ele coloca a Shaggy Fein No canto Ficou muito distante Olha só Essa Shaggy Fein Lindamente No finalzinho Tetsuya Conseguiu encaixar o combo Se ele não errar Ele finaliza Que finalização Sensacional Agora do Tetsuya Conseguiu fazer Sua primeira ficha 2x1 Por pouco Ele não perdeu ainda O Ace aplicou o combo Da Shaggy Fein Depois ele Conseguiu cair E ainda punir Por pouco Quase que ele finaliza Com a Shaggy Fein Lindamente E é isso aí Tetsuya realizando Sua primeira ficha 2x1 Diminuindo o placar E pra uma ficha De diferença A gente percebe Que hoje O Ace está investindo Bastante no Clark Como eu falei Ainda que seja Um personagem difícil Pra enfrentar a Kula Que você vai ter Que ter muito mais esforço Pra enfrentar a Kula Com ele Ele está Ele está mantendo Ele no trio Até agora Não mudou Eu confesso Que também Já fazia muito tempo Que eu Que eu não via O Ace jogando Com o Clark Como eu falei Acho que é o melhor Clark Da Coffee Wern Sem dúvidas O do Ace É muito forte Já estava com saudades Do Clark É um personagem Que realmente Esse fazia tempo Que ele não jogava Dessa vez a Kula Vai levando a vantagem Tetsuya vai mantendo O posicionamento Olha aí Fez o Shine Combo E conseguiu finalizar Com o Horyuki Lindamente É Está sendo uma luta Difícil pro Clark Não sei por quanto tempo O Ace vai manter Essa ordem do trio Eu acredito que Se continuar assim Ele Se continuar assim Ele não Ele não vai manter Muito tempo Logo ele deve Fazer uma alteração Aí no trio Ou pelo menos Alterar a ordem Colocar o Takuma Em primeiro Clark em segundo Até porque É complicado Pro Clark Enfrentar a Kula E olha só Mais uma ficha Muito difícil Muito disputada Os dois estão No seu segundo personagem K Versus Takuma X Tetsuya gasta Todas as suas barras Fazendo break Olha só Esse combo lindíssimo Combo clássico Do Takuma Combo de uma barra Lindamente Agora o Tetsuya Aplicou o Roryuk Colocou no canto Belo overhead Conseguiu agarrar Vai tirando o HP inteiro Do Takuma E ele continua Vindo pra cima Pressão Fortíssima Olha só O Ace conseguiu Fazer o combo Levou pro canto Finalizou Com o especial Olha aí Tetsuya pulou Por cima da magia Do Takuma E perdeu agora Na disputa aérea Mas foi um round Muito difícil Muito disputado Os dois jogadores Tiveram um ótimo desempenho Conseguindo extrair O máximo De seus personagens Agora é a hora O Ace precisa tomar cuidado Se fizer a magia No tempo errado Vai tomar mais uma vez O especial na cara Do Nameless E olha só O Tetsuya Vem pra cima Jogando muito bem Vai levando o Takuma De perfect Tomou agora O primeiro golpe Olha isso No último golpe Do Nameless Conseguiu finalizar O Takuma O Ace já estava Sem defesa E acabou perdendo O personagem E novamente Os dois No seu último Quem será que vai levar Será que o Tetsuya Vai empatar o jogo Ou o Ace Vai realizar Sua terceira ficha Olha só Consegui encaixar o combo O que será que ele vai fazer Concluiu apenas Com o combo De duas barras Eu achei que ele poderia Fazer o SDM Prefriu economizar Uma barra E agora Os dois jogadores Estão aí Com praticamente A mesma quantidade De life Menos de 50% O Nameless Vem pra cima O Ace perde A barra ali Fez o Horyuki É um momento complicado O clima vai ficando Tenso E o Tetsuya Vem pra cima Vocês viram aquilo O pé do Nameless Passou por cima Da Shang-Fei Situação vai ficando Complicada Aja coração Imagina Esse é um momento Tenso Pra ambos os jogadores O Ace vai mantendo A distância Eles ficam ali No meio de tela E o tempo Tá acabando Olha só O Ace aplicou A magia da Shang-Fei Conseguiu finalizar Fazendo sua terceira Ficha 3x1 É isso aí Que FT FT lindíssima Muito disputada Ainda que o Ace Esteja a duas fichas Na frente Vocês podem reparar Que tá sendo Muito disputada Mesmo ele estando Na frente Mas tá sendo Uma luta Muito difícil Os dois estão chegando No último personagem Tá sendo Algo bem complicado Pra ambos Quem tá vendo o vídeo Ainda não deixou O like Aproveita que a gente Tá no começo Do vídeo No começo Da FT Já deixa o like E não esquece Também de comentar Depois O que você achou Da FT Olha aí Dessa vez o Clark Vai levando a vantagem A Kula já tá Com muito pouco Life Life Esse golpe do Clark Ficou sensacional Foi muito bom Eles terem agregado Esse golpe de volta Ele já tinha Esse golpe antigamente Koff 98 Acho que 97 98 eu não sei Mas 97 eu me lembro Que tinha 98 acho que tem também E agora eles colocaram De volta esse golpe Muito bom Na verdade Muitos personagens aqui Olha isso A distância Que ele fez esse combo Muitos golpes Que os personagens Tinham Nas outras cofes Eles colocaram aqui De novo O Benimaru Ele ganhou Aquele Ele voltou Na verdade Aquele Horyuki do pé Sensacional Uma coisa que eu queria Que voltasse No Benimaru Era aquele especial Que ele tem na 97 Que ele agarra o cara E ele Eletricuta o cara Segura na cabeça E meu Aquele especial Do Benimaru É sensacional Muito top Eu acho que ficaria Muito legal Se eles tivessem agregado Aquele especial Aqui também Afinal de contas Essa cofes Aqui é É uma cofes Que Meu Tem personagens aí Que tem 3 especiais 3 DMs Então Não teria problema nenhum Em agregar mais um Pro Benimaru Olha só O Clark Vai levando de 3 por 1 Meus amigos É isso aí Jogando muito bem Tentando tirar o máximo De life possível Tetsui agora Se mantém afastado Não pode mais perder Life Já está Aqui vai uma dica Que eu não sei Se todo mundo sabe Quando você faz Aquele golpe do Clark Que ele derruba No chão É O certo O ideal É você Quando derrubar O cara no chão Ficar colocando Para baixo E apertar o soco Forte Que é aquele que Ele agarra E sai girando O cara no chão Porque Aquele golpe ali Se você fizer aquele Não tem como O cara sair Eu não me recordo Muito bem Se na Coffee O golpe dele Porque na clássica Tem Quando você agarra O cara Que derruba Ele no chão Se você ficar Apertando os botões As vezes o boneco Acaba levantando E anulando O golpe dele Então assim Não sei se vocês já repararam Mas quando o cabecinha Ele joga Sempre que ele agarra Com o Clark Ele faz o Ele termina naquele golpe Que o Clark Que eu falei Que ele sai girando No chão E ele faz aquilo ali Porque aquele golpe Que o Clark Gira no chão É impossível Do adversário Cancelar Então aí tá A resposta Por que que Ninguém consegue Dar balão Nesse golpe Do Clark Contra o cabecinha Se você fizer Quando você derruba o cara Se você apertar Terminar o golpe Com soco forte Não tem como tirar É impossível E mais uma vez A gente tem Clark Versus Kula E agora que eu vi O Easy já realizou Mais uma ficha Quatro Se distanciando bastante No placar Para três fichas De diferença E ele já começa E o Houd Jogando muito bem E o Tetsuya Faro For Roryuk Da Kula É isso aí Na ficha anterior E nessa O Easy Tá jogando muito Com o Clark Teve uma recuperação Muito boa Teve algumas fichas Anteriores aí Que ele não tava Conseguindo fazer Muita coisa Contra Contra Kula Eu até mencionei Que em breve Ele deveria mudar E agora ele vem Se recuperando muito bem Olha só Esse especial Do Clark É um especial Bem chato De você levar Demora muito Pra ele terminar Já tirou Praticamente O life Inteiro Do K Olha aí Colocou no canto Bela pressão Mesmo no finalzinho Tetsuya não desiste Vai tentando tirar O máximo de life Possível O Easy Vem pra cima Foi pro meio de tela Olha aí E ele ameaça Faz o jogo Do adversário Ele não vai pra cima Mantém a distância Forçando o Tetsuya Vim Ele tá ganhando Ele não tem Por que ir pra cima E é isso aí Ele vai segurando O jogo Tetsuya não vem Ele não vai também O problema é que ele agora Tá tomando muita magia O K Já com menos de 50% Do life Olha aí Bela punição Esse é o problema De você jogar Com o cara Que tem um jogo Defensivo É esse o problema O cara Vocês viram ali O Clark Tava com muito mais life Tetsuya fez uma Uma retranca violenta ali E ainda conseguiu Tirar o Clark Mesmo o Easy Não indo pra cima Ele tentou manter a distância Mas teve uma hora Que ele não aguentou Teve que ir pra cima Na real Eu também sou assim Eu não tenho muita paciência Eu não consigo ficar Mesmo que o cara Seja bem defensivo Eu não consigo ficar Esperando Eu acabo indo pra cima também Realmente jogar Contra jogadores assim Você tem que ter muita paciência Se não Você perde o personagem Muito fácil Ainda assim A ficha está Totalmente favorável Pro Waze Está com dois personagens Olha só Fez o Horyu Que bela punição Na moral Olha só Esse combo lindíssimo Do Takuma Só esperou ali O Nemeless esquivar Concluiu o combo Básico de uma barra E mais um ponto Pro Waze Realizando sua quinta ficha 5x1 Se distanciando muito Do placar Pra 4 fichas De diferença Se você está vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece de comentar Aí também depois O que você achou Da FT Esse tema da Kula É um dos que eu mais gosto Nessa KOF É lindíssimo o tema dela É um dos melhores Na verdade KOF 2002 O M Só tem um tema Que eu não gosto Que é o tema do trio do Terry Eu acho horrível Aquele tema Não tem nada a ver com o jogo Eu particularmente não gosto Eu já deixei isso bem claro Aqui muitas vezes Mas de resto Tirou aquele tema ali Todos os outros São tops Muito bom Esse da Kula Então Na minha opinião Está classificado aí Entre os melhores O da Kula Ou do K Olha aí Tentou agarrar A Kula ficou muito distante E mais uma vez aí Os dois estão no meio de tela Kula com menos de 50% Do Life E mais uma vez A cena se repete O Clark conseguiu aí Levar a Kula Dessa vez ele teve Um pouquinho mais de dificuldade Chegou a perder ali Mais ou menos 50% do Life Olha aí Fez o Chain Combo Com o K Ele agora vai se manter distante Até porque ele está Na vantagem do Life O Waze vai ter que vir para cima Não tem o que fazer Olha só Colocou no canto Quase que ele consegue Fazer o Combo Tetsuya defendeu Ele vai se mantendo distante Faz aí o jogo de magia O Waze pula por cima Que visão sensacional Agora do Waze Pulou por cima da magia Aplicou o Combo Lindíssimo Combo clássico Do Clark De duas barras Igualando aí Praticamente a quantidade Do Life Olha aí Conseguiu agarrar O K ficou na alma Na moral Meus amigos Que virada Lindíssima Agora com o Clark O Waze jogou muito bem Lindamente Apresentando aí Um desempenho sensacional Extraindo o máximo Do personagem Ainda que ele Não está jogando com o Clark Com tanta frequência Como eu mencionei Mas ainda assim Consegue jogar muito bem Extraindo aí Praticamente O máximo Do personagem E agora Ficha favorável Para o Waze Ficha favorável Para ele Está na sua quinta Pode ser que agora Ele realize a sexta Vamos ver Ou O Tetsuya pode imitar E conseguir virar o jogo Até porque Ele está com quase Cinco barras Conseguiu fazer o Combo Finalizou No especial Olha a quantidade De Life Que tirou Takuma ficou com muito pouco Life O Waze não quer gastar A sua única barra Finalmente ele gasta Para sair da pressão E o Tetsuya Vem para cima E ele vem para cima Colocou no canto Jogou muito bem Tirou o Takuma Tranquilamente Sendo que Essa é uma luta Favorável Para o Takuma A gente sabe disso Takuma consegue ficar longe E ainda assim Ele jogou muito bem Na verdade Aquele combo do Nameless Que ele realizou no canto Com duas barras Foi o que Ajudou muito ele E agora A situação vai ficando difícil Nameless com quatro barras Shang-Fi está para encher A sua segunda Quantidade de Life Praticamente a mesma Os dois jogadores Agora fazem aquele jogo De meio de tela Olha aí Tetsuya tentou pular Nas costas Não conseguiu E ele vem para cima Levou o Perry Precisa tomar muito cuidado Se a Shang-Fi Triscar nele aí E realizar aquele combo dela Que a gente sabe Já era Olha só Na moral Meus amigos Que combo foi esse Velocidade incrível Agora do Do Tetsuya Vocês viram isso Meu O cara tem que O cara tem que ser incrível Arriscar Fazer aquele combo ali Foi arriscado Ele fez o chute E já fez o combo Se pegar pegou Se não pegar E acabou dando certo Muito certo para ele E assim Ele fez a sua segunda ficha 5x2 Diminuindo o placar Para 3 fichas De diferença É isso aí Vamos ver se o Waze Vai fazer alguma alteração No trio Por enquanto já manteve A Shang-Fei Shang-Fei Clark E não Manteve aí o Takuma Até agora não mudou o trio É isso aí Quem está vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece de comentar O que você achou Da FT Olha só Mais uma vez Agora a gente Nota Que o Waze mudou A ordem do trio Colocou o Takuma Em primeiro Na verdade o Takuma É bem melhor Para enfrentar a Kula Já era de se esperar Que ele fizesse essa alteração Colocou o Clark Em segundo Mas o Takuma Não está tendo Um desempenho Muito bom não Está perdendo Está com muito pouco Life Hakula conseguiu Finalizar Lindamente Levou o Takuma Tranquilo né Não perdeu praticamente Nada de life E é isso aí Ficha favorável Agora para o Tetsui Querendo ou não Agora vai ser um pouco Difícil para o Clark Se ele levar o Clark Ou pelo menos Chegar a tirar A metade do life dele Já vai ajudar E muito Porém o Waze Vem para cima Coloca a pressão Levou para o canto Tetsui Perdeu a barra Nesse golpe do Clark Farofou Vai custar muito caro E a Kula Pune agressivamente Olha só Colocou no canto Fez um stunt overhead E finalizou Com o Horyuki É O Waze não ter conseguido Tirar a Kula Com o Takuma Aí complicou muito Para o Clark Querendo ou não É bem mais difícil Tirar ela com o Clark Do que com o Takuma E assim A ficha favorável Para o Tetsui Jogando muito bem Será que a gente Teremos aí agora O primeiro 3x1 Da FT Com a Kula Olha só O Waze mantém A pressão fortíssima Da Shang-Fei No canto Tetsui Conseguiu agarrar Foi para o meio de tela O Waze Vem para cima Faz o combo clássico Finaliza com o especial E ele está na luta Tentando pelo menos Tirar o Strike Olha só Fez o Parry Ali no desespero Corajoso Agora em arriscar Esse Parry E conseguiu Pelo menos Se perder agora De Strike Já não vai ser Mais É aquilo Que eu sempre falo Já não basta Você perder Ainda de Strike Meu querido Tenta tirar pelo menos Um Para ficar menos feio E olha só Shang-Fei Aplica ali o Horyuki Cancela no especial Olha a quantidade De Life Que tirou esse combo E ele passa ali Para as costas Olha só Essa Shang-Fei Tetsuya fez um Horyuki Ali Extremamente seco Ali Passou direto No Horyuki E agora Pode ser que o Waze Leite agora Se ele conseguir Virar Se ele virar essa Vai ser uma virada Épica A gula Do Tetsuya Fez um excelente Trabalho Tirou dois Personagens Ali Mas Ele já está No último O K Não conseguiu Fazer nada Praticamente E agora Os dois Estão no último Olha aí Quase que o Waze Consegue aplicar o combo Tetsuya Vem para cima Está com três barras Só esperando a brecha Para entrar com o combo Olha só a distância Que o Waze Aplicou esse especial Olha isso Que virada Foi essa De Shang-Fei Um lindíssimo Strike Reverso Agora da Shang-Fei Jogou muito Waze É realmente Algo De surpreender A tranquilidade Do Waze Para virar o jogo A ficha estava Totalmente Eu já Sinceramente Eu já achei Que aquela ficha Estava ganha O Tetsuya Levou quase De três por um Agora A ficha E ainda assim Acabou tomando Uma virada Espetacular Da perigosíssima Shang-Fei Shang-Fei é um personagem Muito complicado Para enfrentar ela É bem complicado É um personagem Que é chato De se jogar contra Para quem joga Com ela É muito bom Eu amo jogar com ela É um personagem Meu Acho que é o personagem Que eu mais gosto Dessa cofre Mas para você Enfrentar ela Não é bom não Eu já joguei Contra jogadores Que tem Shang-Fei Boa né E é um personagem Complicado né Dá muito trabalho Dessa vez O Waze Alterou a ordem Do trio Colocou o Clark Em primeiro Olha só o macete Vocês viram isso Ele esperou um pouquinho Para fazer o último Golpe do Clark Para dar tempo Da Kula cair mais E ele conseguir Agarrar ela no alto É isso aí Visão incrível Do Waze Agora A alteração Que ele realizou No trio Acabou sendo Muito boa Ele está jogando melhor Com o Clark Em primeiro Do que com o Takuma Olha aí Ele vem para cima Olha só Esse combo clássico Do Clark Tetsuya Soltou a defesa Nessa de soltar a defesa Acabou custando Muito caro Para ele Tomou o combo Não acreditou Que o Waze ia Fazer um combo estourado E o Clark Jogando muito bem Agora Já tirou Dois personagens Praticamente Colocou no canto Ameaçou Tetsuya vem para cima Tentou agarrar E conseguiu finalizar Esse golpe do Clark Que ele acabou de fazer Agora Para baixo Você fica abaixado E aperta o C Meu É muito bom Esse golpe do Clark Ele está bem melhor Que na Koffe clássica Reparem que Todos os jogadores Que jogam com o Clark Eles fazem muito Esse golpe Ele tem uma prioridade Muito grande Então Você pode fazer ele Tranquilo Que ele tem uma prioridade Muito grande E ele se recupera Muito rápido também Esse golpe do Clark Abaixado Do soco forte Abaixado Ele anula Muitos golpes Dos adversários Olha só Esse aproveitamento De counter Ele levou para o meio De tela A situação fica complicada Tetsuya tentando tirar Pelo menos o strike Que o Waze Aplica ali o golpe Dando aí a chance Será que ele vai morrer Com todas essas barras Waze mantém a distância Com as 5 Deve dar até um desgosto Da vida E agora a gente temos De novo né Clark Versus Kula Essa está sendo uma luta Muito difícil Muito disputada Olha aí A Kula vem para cima Mantém uma pressão Muito grande Clark se levanta Conseguiu agarrar Aplicou o golpe Lindíssimo Olha só A Kula ficou na alma E ele se levanta E ele se levanta Fazendo Roryuk Que o Waze Gasta a barra ali Fez o C e D Preferiu gastar a barra Já finalizar logo Até porque a Kula É um personagem complicado Enfrentar uma Kula Boa mesmo É algo bem difícil Bem complicado Eu já enfrentei jogadores Que o cara só Eu perdia para a Kula Do cara Eu tirava os dois primeiros Tranquilamente Quando eu chegava na Kula Eu perdi os três Pula é um personagem Muito complicado Olha só Belo chá em combo Agora do K Jogou muito bem O Tetsuya Levou o Clark Ele tranquilamente Não perdeu muito life E agora a gente tem K versus Takuma X Essa é uma luta boa Uma luta difícil Os dois personagens Tem magia É uma luta bem Justa Na minha opinião E aos poucos Fazendo ali Um joguinho de magia O Tetsuya consegue Tirar praticamente O life inteiro Do Takuma Olha aí Conseguiu agarrar Fez o chá em combo Bela punição Agora com o C&D E ele realiza Mais um chá em combo Recuperação Sensacional Do Tetsuya Conseguiu virar o jogo Como eu falei Essa era uma luta boa Uma luta bem justa São dois personagens Muito fortes aqui Tanto o Takuma Como o K São personagens Que tem Um nível muito bom Um nível muito alto Prioridades muito boas E agora A ficha está favorável Para o Tetsuya O Easy Farofo Ali o Horyu Que bela punição Ele conclui O combo ali Com o especial Vai mantendo a distância Fez o Horyu Que não tinha duas barras Para cancelar No especial Ainda assim Ele mantém o controle Mantendo o equilíbrio Tendo total domínio Da partida Tentou pular ali Na cabeça da Shang-Fei E o Easy se esquiva Fazendo o Horyu Que conseguiu ainda Tirar o K Chegando no último Tetsuya tentando De todo jeito ali Já levar a Shang-Fei Para o Easy Não chegar no último Querendo ou não Nunca é bom você Arriscar Quanto antes você finalizar Melhor A gente sabe que a Shang-Fei É perigosa Então Tetsuya já Tentou de toda maneira Já finalizar Mas Acabou tomando a virada E olha só Shang-Fei Coloca no canto Pressão muito grande Está tendo dificuldades Para encostar Tetsuya Os dois jogadores Com duas barras Olha aí O Easy vem para cima Olha só Esse Perry Meus amigos Na moral Lindíssimo Olha só Não acredito Que a gente vai ter Mais uma virada De Shang-Fei O Easy farofo Agora Tetsuya não conseguiu punir E ele faz o Perry Novamente A situação fica crítica Quem será que vai levar Essa Na moral Que farofa Foi essa Agora do Tetsuya Dá para acreditar Numa virada Dessa virada Sensacional Ali da Shang-Fei O jogo estava ganho Meu querido Quando Quando o Tetsuya Estava enfrentando A Shang-Fei ali Com o K Ela ficou sem nenhum life Ele ficou com muito pouco E ainda assim Ele acabou tomando a virada Foi por isso Que eu falei para vocês Que ele Tentou já de todo jeito Finalizar Deixar chegar no último É muito Arriscado E ele vem para cima Colocou o Clark No canto Fez o Shang-Combo Olha só Realizou o macete Ali para o Ace Não conseguir agarrar Belo Roryuk Agora com a Kula Jogando muito bem Se posicionando De uma maneira sensacional Acabou perdendo Na disputa aérea Belo aproveitamento De counter Do Ace Os dois jogadores Com menos de 50% Do life Fez o pulinho Baixo ali Do Clark Conseguiu aplicar O combo E finalizar Lindamente agora Clark Mais uma vez Tirou a Kula O Ace Está jogando Muito bem Contra a Kula Com o Clark Mesmo sendo Uma luta difícil Para ele Ainda assim Ele está jogando Muito bem Olha só Conseguiu agarrar Levou para o meio De tela E ele vem para cima Pressão muito grande Com o K Olha só Aplicou o combo Levou para o canto De tela Linda finalização Agora Do Ace Levando mais um personagem É isso aí 8x2 Meus amigos Na moral Dá para acreditar Numa coisa dessas Seis fichas de diferença O Ace Disparou no placar Se ele vencer Já pensou 10x2 Aí vai ser um placar Zaço Para cima do Tetsuya Olha só Consegui encaixar o combo Não quis nem saber Gastou a barra mesmo E conseguiu finalizar E agora a situação Vai ficando difícil Para o Tetsuya Já está no seu último personagem Nameless vs Takuma Está com duas barras apenas Olha só Tomou DM Na cara ali do Takuma Está com duas barras Está tendo muita dificuldade Para se aproximar do Takuma E o Ace aplica O combo lindíssimo Nameless já com menos De 50% do Life Olha só Essa finalização 9x2 É isso aí O Ace no Match Point Meus amigos Match Point 9x2 7 fichas de diferença Olha só Esse placar Tetsuya agora Não pode mais perder Nenhuma Precisa reagir No finalzinho Agora Agora é a hora De limitar Vai ter que jogar muito Para conseguir virar o jogo Realizou ali Aplicou o CD Nas costas Akula Conseguiu se levantar ali Aplicou o Horyuki Também E olha só Mais uma luta Muito difícil E o Clark Consegue agarrar agora Anulando ali O golpe da Akula Colocou no canto Olha só Essa punição Lindamente Minerou o HP Da Akula Ficou com muito pouco Life Menos de 50% E o Tetsuya não desiste Ele vem para cima Colocou o Clark no canto Olha só o macete Na moral Que virada da Akula Que recuperação incrível Sensacional E é isso aí O Houd já estava Praticamente ganho Ele ainda conseguiu Se recuperar Muito bem Olha aí Vai tendo um pouco De dificuldade Para se aproximar Do Takuma E o Ace finaliza Não conseguiu Tirar muito Life Os dois agora Vão para o seu Segundo personagem Terceiro round Cada qual Com Life Cheio 100% do Life Olha só Fez o Chain Combo Colocou o Takuma X No canto E ele vem para cima Foi para o meio de tela Pressão muito grande Com o Takuma Já está com Praticamente 50% Do Life Olha aí Tomou o Chain Combo Tetsuya não conseguiu Concluir Mais uma vez Ele aplica o Chain Combo Bela punição E ele continua Vindo para cima Pressão ferrenha Para cima do Takuma Jogando muito bem Aplica o Chain Combo Mais uma vez Era chance Esse Ele teve 3 chances 3 vezes seguidas Eu acho De finalizar E não conseguiu Mas na terceira Por incrível que pareça O Ace tomou 3 vezes O combo E ele acabou conseguindo E agora Ponto 9x3 Diminuindo o placar Um pouco Para agora 6 fichas de diferença Novamente Mas ainda assim Está muito difícil Para ele Vai ter que jogar muito Vai ter que ralar muito Para conseguir Chegar na nona ficha Pelo menos empatar Vai ser muito difícil Sinceramente É algo Difícil de se esperar Ainda mais para cima Do Ace Isso é algo bem difícil E vamos para a próxima luta A gente tem Clark Versus Kula De novo Olha só O Ace pulou De maneira errada Pulou muito alto Acabou tomando o combo Da Kula E o Tetsuya Vem para cima Colocou o Clark No canto Olha só Fez o Horyuki Bela visão Agora com a Kula Funiu muito bem O Clark E ele continua Vindo para cima Clark Não tem barras Se levantou ali Aplicando o golpe Olha aí O Ace ameaçou Tetsuya apenas defendeu E o Ace Continua vindo para cima E ele continua Vindo para cima Não tem paciência Para esperar Olha só Essa finalização Lindíssima Com o instante overhead Da Kula Bela finalização E agora A gente tem Takuma X Versus Kula Olha só A pressão Muito grande Da Kula Para cima Do Takuma Tetsuya jogando Muito bem E ele vai levando De Strike Olha só Essa punição Extremamente agressiva Takuma ficou Com menos de 50% Do Life A Kula já Com 3 barras Aplica o Horyuki Lindamente Olha só Faz o Shine Combo Bela finalização É isso aí Jogando muito bem Será que a gente Vai ter agora Um 3 por 1 De Kula Galera Quem está vendo o vídeo Ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece De comentar aí também O que você achou Da FT A gente está caminhando Para o finalzinho Ainda dá tempo Quem não deixou o like Ainda está em tempo Deixa o like E não esquece Também de se inscrever No canal Tem algumas pessoas Que acompanham o trabalho Mas não são inscritas No canal Se inscreve no canal Ativa o sininho A gente está tentando De todo jeito Trazer pelo menos 2 vídeos por dia Está sendo algo bem difícil Algo bem trabalhoso Mas a gente está fazendo O possível aí Para isso acontecer Então a gente pede Apenas que você Deixe o seu like Deixe o like No vídeo Isso ajuda bastante Aí a gente Você não imagina O quanto Olha só Bela posição agora Da Shang-Fei Mais uma vez Esquivou ali certinho E ele aplica O especial Na cara do cara Meus amigos Faro Foi se Roryu Que Tetsuya Não perdoa E ele finaliza Com o especial Realizando mais um ponto 9x4 É isso aí Aos poucos Ele vem se aproximando Da quinta ficha Se conseguir Realizar pelo menos 5 E perder A gente já não considera Mais como placar Porque vai ter feito Pelo menos a metade Para um jogador Não tomar placar Ele tem que realizar Pelo menos a metade Da FT E olha só O Takuma Vem para cima Colocou a Kula No canto O Ace Agora fez uma alteração No trio Tirou o Clark E colocou a Fox Está tendo um pouco De dificuldade Agora para Finalizar logo E olha só A Kula Vem para cima Ela não dá espaço Pulou nas costas Lindíssimo combo E ele continua Vindo para cima Olha só O macete Não Agora eu não entendi O Ace Fez o especial Com o Forte Ele sabe Que o com o Forte Não dá para fazer É isso aí Olha só Essa Kula Lindamente voltou A magia Na cara Do Takuma E conseguiu Ainda se recuperar É isso aí Que situação Meus amigos Será que o Tetsuya Vai conseguir realizar Sua quinta ficha Ou agora o Ace Vai finalizar E assim A gente teremos O desfecho Da FT Olha só Ele continua Vindo para cima Colocou a Fox No canto Pressão muito grande Da Kula Jogando muito Agora com a Kula A Fox Já com quase 50% do life Kula com 3 barras Tomando muito cuidado Um vacilo Da Fox Pode tomar um Shine Combo Lindíssimo da Kula Shine Combo clássico Com duas barras Tira muito life Olha só A Fox Vem para cima Agarrou Colocou no canto Fez o Stunt Overhead Ali na cara da Kula Conseguiu finalizar E agora Ambos os jogadores Vão para o seu Segundo personagem A gente tem K Versus Fox FT Muito difícil Muito disputada São dois jogadores De altíssimo nível Como eu falei A rivalidade Entre Japão E Taiwan Está muito alta Os caras estão Jogando muito Níveis Realmente Assustador Olha só O K Vem para cima Colocou a Fox No canto Pressão Muito grande Tetsuya Na vantagem O Ace Não quer gastar As suas barras Preferiu tomar Pressão Conseguiu Sair do canto Olha esse Aproveitamento De Cauter Na moral Agora Essa Foi complicada Tetsuya Meu Deus Tentando de todo Jeito Não perder Muito life Vai dar uma dessa Tomou o counter Ali E acabou Perdendo o personagem O Ace Já estava com o personagem Perdido mesmo Para ele Então foi vantagem E é isso aí Os dois jogadores Do seu último Será que a gente vai ter O desfecho da FT Olha aí Belo Combo da Da Shang-Fei E o Ace Vem para cima Colocou no canto Não tem barras mais Tetsuya Vem para cima Só esperando a brecha Para entrar com o combo Do Nameless Olha aí Colocou a Shang-Fei No canto E ele vem para cima Tomou o parry E mais uma vez Está com muito pouco life Shang-Fei na vantagem Tem 5 barras A seu favor E olha só Ele arriscou o especial Ali na cara Da Shang-Fei O Ace Conseguiu defender Não me pergunte como Que eu não sei Que situação Meus amigos Olha só O Ace Gasta barra Que virada Foi essa Agora do Nameless Na moral A gente tem que respeitar O Tetsuya Depois de uma virada Dessa Virada incrível Dá para acreditar Numa coisa dessa O cara Aplicou ali O soco forte Já utilizou a barra Para esquivar E ainda conseguiu Virar o jogo Na moral Realizando sua Quinta ficha 9x5 Como eu falei Já não dá mais Para dizer que foi placar Que ele perdeu Para o placar Conseguiu pelo menos Fazer a quinta Vamos ver se agora A gente vai ter o desfeche Ou Se o Tetsuya Vai conseguir realizar Mais um ponto Bela punição Da Kula Agora E ele continua Vindo para cima Colocou o Takuma No canto Pressão muito grande Fez o instante overhead O Ace fazendo aquele Jogo de magia Como sempre É o jogo do Takuma Não tem o que fazer O Tetsuya vai tendo Um pouco de dificuldade Para se aproximar Mas aos poucos Ele vai tirando o life E perdeu o personagem Jogou muito bem Eu já mencionei aqui Em outro vídeo Que o jogo do Takuma É esse O Takuma X O jogo dele é esse É fazer magia Eu vejo algumas pessoas Reclamando É É aquilo que eu falo As pessoas tem que saber Criticar Entendeu Tem gente que critica Sem fundamento Ela critica Só porque Ela quer criticar Fala o que ela acha Sem pensar No que ela está falando O Takuma O jogo dele é esse Meu querido Não tem o que fazer O jogo dele é magia É retranca e magia Não tem o que fazer É o jogo do cara Entendeu Ele não é um personagem Que tem golpes Que favorecem ele Fazer um jogo agressivo Entendeu Então por isso Que quem joga de Takuma Faz esse joguinho É que nem a Athena Na Coffee Clássica Entendeu Então assim A galera tem que saber Diferenciar O estilo do personagem Eles querem Que o cara jogue Com um personagem Como o Takuma Extremamente agressivo Então a gente tem que Respeitar isso Agora Eu aceito a crítica Por exemplo O cara pegar Vamos supor O cara está na Coffee Clássica O cara escolhe o King E fica retrancando Aí não tem muito sentido Porque o King É um boneco De colocar pressão Mas A gente tem que saber Diferenciar bonecos Que são de colocar pressão E não Infelizmente A Athena Takuma Ex O jogo do boneco é esse É retranca mesmo Magia Não tem o que fazer Você que tem que dar um jeito Se virar Na hora que vai enfrentando Esses bonecos E olha só Detsuya no seu último Nameless vs Fox Fecha favorável Para o Waze Parece que finalmente Ele vai conseguir realizar O desfecho da FT Porém Esse Nameless aí Com Com Quatro barras Que já está quase Para encher a quinta E é muito perigoso Se o Waze vacilar Pode tomar um combo lindíssimo Olha aí Ele vem para cima Fez o Horyuki E mais uma vez Os dois jogadores aí Estão no meio de tela Mantendo a distância Um do outro Tetsuya vem para cima O Waze se defende Muito bem Olha aí Ele arrisca o especial Na cara da Fox Bela finalização Conseguiu agarrar A Fox ficou na alma E ele faz o Horyuki Vai tomar o combo estourado O Waze levou para o canto de tela E ele finaliza Lindamente Realizando sua décima ficha Por pouco ali O Tetsuya não conseguiu Pelo menos Chegar no último Do Waze Foi por muito pouco Ele vacilou Faro Foi o Horyuki Do Nameless O Waze muito esperto Apenas esquivou ali E conseguiu punir Nas costas Fazendo o combo lindíssimo Da Fox O combo estourado E conseguiu Realizar a finalização É isso aí Meus amigos Que FT Sensacional Jogaram muito Excelente Gostei muito De ver o Waze Jogando com o Clark Como eu falei Fazia muito tempo Que ele não utilizava O Clark E a gente vê Que ele está de volta Isso foi muito bom Sensacional Esse retorno Do Clark Para o trio É um personagem Muito forte Eu acho incrível Ele ter conseguido Enfrentar a Kula Com o Clark Que como eu falei É uma luta muito difícil Para Uma luta muito difícil Para o Clark A gente sabe Que a Kula Fica na vantagem Mas ainda assim Ele conseguiu Jogar muito bem Na maioria das fichas Que ele enfrentou A Kula Com o Clark Ele conseguiu levar O Waze Jogando muito A gente está falando Nada mais Nada menos Do top 1 Então Tem algumas coisas Que acaba nem Impressionando muito Enfim O Waze jogou muito Lindíssimo FT Tetsuya também Sem palavras Um jogador Sensacional Jogou muito bem Conseguiu Realizar 5 fichas Quase chegou Na sexta Foi por pouco Jogou muito bem É um jogador De altíssimo nível Que vem dando Muito trabalho Para os demais A gente tem Reparado isso Os caras estão Tendo muita dificuldade Para finalizar ele também Eu colocaria O Tetsuya ali também Na categoria Entre os melhores Aqueles jogadores Que estão no topo Xauhei Nicolai Ace Balzi Xauhai Esses caras Estão ali No topo E para mim O Tetsuya Não fica atrás É também Um jogador Muito forte Que merece Estar Classificado Entre os melhores É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostado da FT Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like E não esquece de comentar No final O que você achou Da FT Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui